E aí galera, tranquilo? Como é que vocês estão, né? Só na suavidade? Suave na nave? Então, trazendo aí mais uma gameplay, galera, pra vocês. OMS2 novamente. E hoje, senhores, estamos aqui com um trocado de 15 metros. Veículo grande do caramba. Então hoje vamos estar aqui com esse veículo em ruas estreitas. Provavelmente eu vou passar muito em cima da calçada, levar a porta, porque não tem retrovisão, né? Fazer o que? É vida. Então, hoje eu estou aqui com o Commil Svelte 2012, montado sobre o chassi Volkswagen 17... 17... 17,260 EOD Euro 3, tá? Não é o Euro 5, não. Euro 3 de 15 metros aqui, né? 6x2. Olha, pelo menos tem piso Taraflex. Aqui a skin da empresa Itamaracá Transportes. O sistema C, né? De Recife. Esse aqui é o carro de matrícula 1, 782. O sistema aqui tá no padrão vermelho, né? É o C e Permetral. Beleza? Então, vamos estar fazendo a linha 300. Estamos aqui no mapa Cidade Serrano. E vamos estar saindo aqui, né? Da região aqui de... Como é que é a nome dessa região? É do bairro São José. Caraca, eu buguei. Qual era o nome do bairro? E vamos estar indo lá pro centro, beleza? Então, senhores, vamos lá começar a nossa viagem, queridíssima. Beleza? Antes de iniciarmos aí, não se esqueça de verificar aí... Se você é inscrito aqui no canal, né? Se você não é inscrito, se inscreve pra esse gostoso de vídeo MS2 e ProtonBus Simulator, né? Pra quem curte aí busologia, beleza? Então, também deixa o like, né? Gostou do vídeo? Já deixa o like. Soca o dedão no like aí, beleza? Pra fortalecer o canal e também pra incentivar nós aqui, beleza? Deixa eu fechar as portas aqui, mano. Liguei a ignição e o veículo. E vamos lá simbora pra viagem. Não se esqueça de comentar aqui também no vídeo. E um forte abraço a todos vocês aí que são do estado de Pernambuco, da cidade de Recife. E também todos os inscritos aí que acompanham o canal. Tranquilo? Um forte abraço. Tamo junto é nóis. E lá vamos nós começar a rota. Deixa eu abrir a janela aqui, ó o sapão. Porque não tem ar-condicionado e tá um calor desgraçado. Beleza. Pelo menos os bancos são totalmente coxados, né? Eu acho que não é tão duro que nem aqueles banco da Mascarello, né? Que é acolchoado, mas quase que plástico. Pô, duro que pra caramba. Escorrega? Não escorrega, mas enfim, né? Vamos lá então, iniciar a viagem aqui. Quem vai ficar com a gente aí? Uma boa viagem. Aperta o cinto aí porque eu não sei, né? Como é que eu subo na calçada aí e tal. Mas é isso aí, é a vida, né? Então, até o próximo vídeo que estamos juntos é nóis. Lembrando, os links do download vão estar na descrição, tá? O mapa cidade encerrando, nossa última versão. Esse comil aqui, tá? Que foi editado aí pelo Marcos, né? Marcos Paulo, o link vai estar na descrição. E também, é... Ah não, a skin já vem junto, né? Eu já ia dizer, é o link da skin, né? Mas a skin já vem junto com o mod, tá? Então, só o mapa aí e o buzão, beleza? Pra quem quiser se divertir aí e... Então é isso. Então vamos nessa. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.